A CIDADE NO BRASIL Fábio Araújo, da Grande Paz, o Pai é São Paulo Pesajas. Rodrigo Moreira dos Santos, Marcelo Dias, Deverson Oliveira, Pedro Silva, adulto Braga Pluma, Rodrigo Moreira, Marcelo Dias, Deverson Oliveira e Pedro Silva. colaboradores em Jesus Campos e Carlos Sánchez. Lama o longo do ano fez também a Fábio Araújo. Audioывora dos Santos, Marcelo Dias, Inferno Céu, prom conduzido bem pesado! Lama o Bottom, Lama a Dimitri Rebreos, ab ведendo aquela M�, A Lama com a Penéluse, Bruno Edson Paquelo, como faz? Adulto Preta Masculino, Absoluto Leg, luta final, rig número 5. Teodoro Panal, GFT, Bernardo Pidel, Nova União, rig número 5, luta final. Luta final, rig número 5, adulto Preta Absoluto Masculino Leve, Teodoro Panal, GFT, Bernardo Pidel, Nova União, rig número 5, luta final. Ivo Rosino, Academia Novo Leão, Cristiano Eduardo, Cristiano Eduardo, Academia Gracie Mundial, compareceu R невiúdo. Adulto ASL, ortholino meio pesado, chave B, Diogo Moraes, Academia Machado, Bruno Bruno Brito, Academia Grace Maitá, Jonas Martins, Academia Nova União, Felipe Henrique, Equipe Brother, Rodrigo Batalha, Game Fire, Romulo Sabadinho, Equipe Raul Pitela, André Rocha, Guarda Municipal, Jonas Lima, Breda Jujico, Gabriel Henrique, Academia Nova União. Rodney Machado, Carvalho Leão. Atenção aos atletas adulto, preto, absurdo, masculino, pesado. Apareceram para buscar a premiação adulto, branco e masculino, gado. Ricardo Cunha, Lucas de Oliveira, Nívia da Conceição, Anselmo da Silva. Apareceram ao código para pegar a premiação. Ricardo Cunha, Lucas de Oliveira, Nívia da Conceição, Anselmo da Silva. Atenção aos atletas adulto, absurdo, pesado, faixa preta. Atenção aos atletas, faixa preta, absurdo, pesado, área de concentração. Faixa preta, absurdo, pesado, área de concentração. Faixa preta, abrindo, pesado, pesado, aeronave da Silva. Aplausos 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 Aplausos